Fala galera, Multigirl disponível e hoje galera estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal E bom pessoal, é o seguinte, nessa gameplay de hoje a gente vai estar jogando Skywars Mas a gente vai estar jogando Skywars diferente A gente vai estar jogando o Skywars Ranked galera Que é um Skywars muito mais frenético que o normal, né? Tem 4 players apenas e vai ser muito fera Então fique até o final do vídeo que vai ser legal galera Vou fazer várias kills e a gente vai ganhar todas as partidas, eu prometo Senão não me chamam Multigirl BR É Então vamos lá pra a nossa primeira partida, né? Primeira parteirinha aqui, né? Pra gente ganhar essa coisa aqui Vamos ver como é que a gente vai fazer, né galera? Bom, a gente já tem aqui um peitoral de diamante A gente tem que correr pro meio nesse mapa, não Nessa vida aqui de Ranked, porque Cara, se a gente não correr pro meio nas partidas de Ranked a gente perde Então, beleza, os caras estão trajetando ali Vou tentar pegar a sobra Vai, se matem, vai Matei um aqui Agora vamos vir no outro Vamos finalizar o outro aqui, galera Boa, linda Beleza Só pra pegar uma espada melhor aqui já, tranquilo O outro cara tá lá na ilha dele, cara O cara nem saiu da ilha, então tá de boa Beleza, galera, deixa eu botar tudo que eu tenho de diamante aqui Que vai ser difícil pro cara matar a gente Beleza, galera Estamos bem, estamos muito bem mesmo A gente tá aqui quase full diamante, né? Estamos full diamante agora Então, cara, muito difícil ficar full diamante no Ranked, né? Mas estamos Parece que a menininha ali é bem noob, então tá tranquilo Deixa eu tentar chegar nela ali rapidão Pra gente acabar logo essa partida e ir pra próxima, né? Vamos lá, vamos tentar cuidar aqui, né? Toma cuidado pra não morrer Mas a menina tá bem perdida Não levamos nenhum hit ainda Boa, galera Matamos já os primeiros caras Ou primeiro cara no... Quer dizer, ganhamos a primeira partida Mas enfim Vocês podem ver que todos os vídeos do canal agora quase estão saindo com Facecam, né? Porque vocês curtem muito Facecam no canal Então, com certeza, eu vou estar trazendo mais pra vocês Beleza, vamos pra mais uma no Ranked aqui, então, né, galera? Sem mais enrolação Beleza, galera Então vamos aqui pra mais uma, né? Deixa eu correr pro meio aqui Já que a gente já tá nessa franecticidade aqui total Então vamos correr pro meio Eu não vou pegar nada dos meus itens mesmo Então, tranquilo Ver se a gente consegue pegar os itens e voltar pra nossa ilha, talvez Deixa eu rapar isso aqui Deixa eu voltar porque tem um cara vindo e eu não quero morrer ainda Então, beleza Deixa eu voltando aqui, tranquilo Beleza, galera O cara tá pegando as coisas do meio Eu quero pegar meus itens Porque senão depois a gente vai ficar muito na desvantagem E aí eu vou morrer, né? Porque nas outras vezes aí que a gente tentou ir pro meio e tal Funcionou, mas nunca Quase nunca funciona, sabe? Tipo, aquilo lá que a gente fez na última partida foi meio que Sem querer, assim Tipo, não É bem complicado, assim, de fazer Mas beleza Nossa, não morre só a multis Só agradeço, assim Deixa eu comer isso daqui E agora a gente vai vir pra cima desse cara aqui Beleza O cara nem viu a gente Já chegamos aqui por trás dele, mais ou menos O cara O Blaze me tacou fogo A gente vai tirar Peraí, antes deixa eu combar o cara, né? Melhor Beleza Agora a gente colocou a água aqui Beleza, galera Ganhamos aí mais uma partida Muito fácil, cara Muito easy mesmo Vamos mais uma aqui Já clicar aqui no chat E vamos que vamos, galera Beleza, pessoal Vocês podem ver que esse mapa aqui A gente jogou, eu acho Não sei Ele é muito lindo mesmo Então vamos pegar aqui os voos muito rapidamente E já tentar ir pro meio correndo, né? Vamos botar essa calcinha aqui Que boa, galera Vamos correr pro meio Eu já vou vir aqui Já vou fazer aquela energia-chave, eu acho Beleza, consegui Vamos vir aqui e pegar o nosso baú Beleza Pegamos aqui o nosso baú E deixa eu colocar essa bota Tranquilo, galera Deixa eu vir aqui e ver se eu consigo pegar o baú de alguém mais Já que os caras, muitos não vêm pro meio rápido Então, beleza Eu vou tentar ficar bem atenta pra ver se eu consigo pegar alguma coisa boa Tipo, peraí Chegou um cara aqui, galera Boa Beleza, matei Matei, tranquilo Beleza, aqui tem um arco que eu tinha visto Então vamos pegar ele agora Beleza Isso aqui vai dar uma ajuda boa pra gente Tem um cara ali Ele já vai levar aquela flechada no olho se ele passar ali Então Beleza Ele caiu, se matou Não sei porquê E a gente ganhou de novo, galera Adivinha quem ganhou Beleza, galera Ganhamos a última partida Então vamos aqui pra mais uma A gente já começa assim na frenetidade Vamos pegar os itens rapidão E tentar, né A gente Tentar ir pro meio o mais rápido possível, né galera Senão a gente perde o ritmo E aí a gente perde os itens do meio Aí, aí é complicado, galera Aí é bem tenso de ganhar Beleza Já tem um cara no meio Que, caraca O cara foi um flech ali Mas de boa Ele não deve ter muito item, né Por causa que Estão ligados aqui Calma Beleza Combamo, combamo Eu quero os itens dele Por isso que eu não derrubei ainda Boa Pegamos aqui alguns itens Deixa eu Nossa, beleza Tomar cuidado, galera Temos que ficar atento aqui Aos redores Aos redores Beleza Tranquilo Tranquilo, galera Deixa eu tacar isso daqui em mim Beleza O cara ali tá na ilha dele Beleza Então tá tranquilo, galera Porque o cara é o último ali Ele tá lá na ilha dele Então vai ser bem tranquilo pra gente Beleza Já pegamos aquele Fire Aspect Que vai ajudar bastante A gente a matar esse cara Então a gente vai Tentar Dar umas Flechadas Não Não vamos dar flechadas Então, beleza Deixa eu ver se tem TNT Tem TNT Quem sabe a gente podia explodir o cara, né Mas sei lá Beleza O cara tem skin do Hulk Tranquilo Erro Vai Já dei muita flechada no cara Agora tá mais tranquilo pra gente vir aqui E finalizar o moleque Ele não vai conseguir fazer muito Afinal, a gente tá bem mais forte Então já ganhamos mais uma partida, galera Vamos pra última, então, desse vídeo Depois a gente encerra com chave de ouro É isso, galera Bora Beleza, galera Então, como eu disse Vamos aqui pra última partida, né Do dia Eu espero que vocês, cara Sejam gostando aí da agenda do canal Eu sei que vocês viram aí Que eu estou postando vídeo agora Três vezes na semana Segundas, quartas e sextas-feiras, né Se vocês quiserem apoiarem bastante Eu posso até trazer vídeos Também nos domingos Que eu sei que muita gente fica em casa Tudo mais Assistindo aí Vídeos no domingo, né Então a gente podia fazer algo assim também Beleza Deixa eu vir aqui Já tentar pegar alguma coisa nesse meio Porque a gente tá bem mal de item, né Então vamos pegar aqui as coisas na correria Beleza Já pegamos bastante coisa boa A gente tem que tomar cuidado Olhar pra trás sempre é bom, né Beleza Deixa eu vir aqui Se eu consigo pegar mais alguma coisa Beleza Umas poçõezinhas sempre são de bom tamanho E vamos tomar cuidado, galera Deve ter cara aqui perto Com certeza Então a gente vai fazer o que? A gente vai subir, né Porque subir é bom Subir é legal Subir é da hora A gente tem uma vantagem aí De altura, né Então vai ser bem mais tranquilo pra gente Beleza Vamos então fazer o seguinte Já que a gente já rapou o meio aqui Não tem muito mais o que fazer Eu vou tentar flechar um cara, mano Sério Eu vou tentar mesmo flechar um Nossa O cara tá bem lagado ali Isso Tá teleportando pra caramba Mas, caraca Não sei o que fazer muito, né Porque como ele está teletransportando A gente tem que ter bastante cuidado Com esse cara, né É bem tênis de matar a gente lagada Por isso que eu tô falando Então vamos tentar Nossa Beleza Vamos pra cima desse cara Então eu cansei De ficar esperando aqui A galera não vem Tudo mais Então vamos tentar Beleza O cara desceu Vamos agora vir pra cá E a gente já finaliza Esse cara tá sem item nenhum A gente já vai Tentar finalizar o cara rapidamente Galera Conseguimos aqui Matar o carinha Deixa eu já pegar essa calça dele A gente tá quase fodiamante Então o que que falta pra gente Um capacete apenas Né galera Isso aí a gente já consegue logo Então vamos fazer o seguinte O cara tá ali em cima E a gente vai vir fazer o seguinte Nossa O cara tá aqui Olha que louco Beleza Já demos aquela fechadinha Pra ele se assustar Mais uma fechadinha Pra ele se assustar E agora a gente vem aqui E só finaliza o cara né Já que ele tá com pouca vida A gente vai tentar Aí matar ele de uma vez Matamos galera Boa Linda pessoal Linda mesmo Enfim galera Finalizando com chave de ouro Então Que deve ser vocês De verdade pelo apoio Eu queria pedir pra vocês Deixarem o like Porque cara Em muitos dos vídeos Acho que a galera Tá esquecendo de deixar o like Porque tem muito mais Visualização do que like Entendeu Então deixem o like Pra ajudar cara Que motiva muito Tipo mesmo que você seja Meu amigo sei lá E esteja assistindo o vídeo Deixa o like Deixa o like Deixa o like Porque motiva Sabe galera Então é isso Lembrando que Se vocês quiserem Aí qualquer coisa No canal Qualquer coisa Tipo me peçam Tipo não tenham vergonha De lá comentar Falar assim Multio eu quero tal coisa No canal Ou multio eu não quero Tal coisa no canal Entendeu Tipo isso Então galera Mais ou menos isso Se vocês puderem Deixar o like Passar nas minhas redes sociais Que são na descrição do vídeo Que é o Instagram O Twitter e o Snap E eu ficaria muito feliz Beleza Então é isso galera Muito obrigada mesmo Pelo apoio Um grande abraço Até a próxima E tchau